Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Didi da espiridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Onde vem é que eu morrer, vou te comer Não,ingenho joj pessoa Criatdo, Perfeita, 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 perfeita Novinha do PC Oi, 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 oi ops e bar, odds e bar Pச Sos D grain Transcrição e Legendas por Quintena Coelho